Belíssima, né? GK Rowling, eu tô de GK Rowling, hein galera? Se prepare aí, as GLS vão se preparando que eu vou falar muito, hein? Coitada, a JK Rowling é a porcaria, né gente? Eu comprei essa blusa porque eu tava querendo comprar uma blusa mesmo Aí eu vi ali, ah, comprar a Hogwarts Ah, eu gostei já Que saudades de você e da sua rola grossa, pesada da cabeça de cogumelo e rosinha entalada na minha goela Vem me dar gagal na boquinha É ruim, eu vou te dar um ácido sulfúrico Vou contar tudinho sobre a minha nova era fitness Sobre a minha consulta com o médico Gente, aqui ó O cara fez água de coco O médico, ele fez essa receita aqui É o meu remédio Água de coco com vodka O meu remédio tá aqui, ó Esse é o meu bom remédio De todo dia da manhã Eu já acordo, já tomo um copinho do meu remedinho pra começar o dia certa Ou seja, o meu remédio Eu vou ter que beber muita vodka E umas pedrinhas de água de coco Vamos treinar aí, vamos ver o novo killer, né galera Os gêmeos É tipo assim É uma mulher É os gêmeos, menino Eu pensei que isso aqui seria o quê? Uma mulher que engravidou E o bebê Saiu Eu, hein Que o bebê, sei lá Ficou enfurecido Saiu louca Saindo louca do útero da mãe Saindo louca Verdadeiramente louca Ah, dá Dá agonia, né? Ó E tem uma carne aqui, né? Ela carrega carne Carrega Uma toalha pra deitar Um acumulador Você protege O pouco Que tem E fica de olho Nas suas coisas Para que ninguém Mexa nela Receba uma notificação Quando os sobreviventes Interagem Não Interagirem com um baú Ou quando pegarem o item A até 24 metros Da sua localização É, isso aqui é bom pra usar Junto com o Franklin Ó, a mão Segurando o gerador O pressão É a cara do Bolsonaro, né? Você reparou? Lembra um pouco o Bolsonaro Não lembra? Cara, é estranho, né? Ó, a vida foi difícil pra você Por isso você dificulta a dos outros Olha Não pode ver os outros felizes também, né? Ao danificar o gerador Esvazia o progresso De outros três geradores aleatórios Esvazia? Esvazia o progresso De outros três geradores? Tipo, esvaziar até o zero, é? É, acho que é uma boa, hein? Isso aqui é o que? Copy the grace Conforme o fim se aproxima Mas você quer matar Quer matar Ganha um ponto de progressão Sempre que o gerador é concluído Consome um ponto de progressão Para aumentar a distância Da sua próxima investida em 60 mil Isso aqui é o que? Não entendi Deixa eu ver a história dela Charlotte, Charlotte e Victor Dashies Ó, os nomes difíceis, né? Os americanos barbarizam Ixi, gente, tem muita coisa pra ler Resumindo São uns doentes É um textão Eu, hein? Tenho tempo não Tenho mais o que fazer É, gata Eu tenho o que fazer coisa Tô, sou trabalhadora Não tenho tempo Não sou vagabunda pra ler texto, não É, gata Tá doida Velha, vê o grupo dos ADM No WhatsApp Iiii Tá tolindo baixaria, é? O auzo no fundo Que? Ih, gente, o fogo Eu quero uma mais É, gente, o fã aqui batendo Aqui a boazinha aqui no Twitter Ele batendo E batendo E ouvindo aqui a live, né? Porque a minha live A minha live dá tesão, né? Ih, hi, hi É, gente, a minha live dá tesão nos outros, né? Os outros curtam e gozam gostoso Por isso que eu falo A minha live é terapêutica É depressão É harmonização É falta de amor próprio Você constrói amor próprio É falta de alibido Falta o alibido A minha live dá alibido nas pessoas Falta de saúde mental A saúde mental Que as pessoas estão sem saúde mental ultimamente A minha live dá saúde mental É isso aí Recomendo pra toda a sua família Um casamento Salva casamento, viu? Porque eu Eu entro no casamento da mamada Vamos ver Vamos ver Vai Ah, você controla o bebê O que? O que, gente? Gente? Cadê? 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 Eu quero Quero matar Quero matar vagabundo Cadê? 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 O que? Isso aqui é pra brincar. Isso aqui é pra brincar. Eles tão fazendo J-Rush porque eu, hein? Calma, eu tô querendo brincar. Quero saber como funciona aqui a jogabilidade. Cadê o povo? Cadê o puxinho? Como é que eu faço? Como é que ataca mesmo? Como é que ataca? Ah, não dá pra... Quando eu tô de bebê, você pode se esconder. Você pode entrar no armário, porque o bebê não tem como pegar você. Uma boa, já sabia isso aqui, viu? Bom, aí você pode vir aqui. E aí ele vai lá e se esconde. Pô, eu queria dar um supapo nele. Ah, achei uma merda também. Achei meio merda. É bom porque você pode ficar em dois lugares mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque o bebê, o bebê, ele é só bom se mesmo pra dar aquele, esse coisinho, esse ataquezinho dele. Do resto... Do resto não é bom, não. Agora eu tô segurando o Vitor. Cadê a gatinha? TDS? Sem perc, sem nada, hein? Sem perc, sem nada. Lembrando a vocês. Uma perc, na verdade, né? A resta tá aqui. Mas eles também tão levando muito a sério, gente. Calma, é pra testar, né? Ah, dá um sutiinho. Ah, dá um sutiinho. Ah, dá um sutiinho. É, sem perc não dava. Sultaram o bebê. Bora. Deixa eu ver aqui como é que é. Vai. Ele é mais rápido, é? Quando anda assim é mais rápido? Vamos ver. Isso, isso, mudei. Ó, o bebê, é bom que o bebê, ele fica vendo, né? Ele fica, ele fica meio que vendo. Chutou o bebê, hein? Não se mete com criança, não! E aí, p*** do c******o. P*** do c******o, escrota. Esse é o novo mapa, né? Eita, o mapa é bom pra lupar, hein? O mapa é bom pra lupar. Se eu estivesse aqui com tanatofobia, seria tudo, hein? A tanatofobia seria milhões. Ai, não chuta o bebê, não, demônio! Desgraçada! Olha o bebê ali. O que é isso aqui? O bebê não... Ali é o bebê, né? Nossa, péssimo. O bebê ali no céu. Esse aqui já tô testando um pouco melhor. Mais melhor. Ah, na verdade, esse mapa, ele foi reformulado. Aquele outro mapa. Aquele outro mapa. Ah, ele deu uma melhorada. Deu uma melhorada nas cores, né? Tem uma coisinha. Ixi. Ixi, ixi. Ixi. Ixi, aqui, 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 aqui. Ixi, eu vi aquele gancho ali. Pensei que tinha gancho ali dentro. Ixi, ixi, ixi. Ou pior que o bebê. Olha. Chutou o neném! Nossa, cega. Olha como é que tá o cegamento agora. Olha. Menina. Agora tá uma cegueira, hein? Beleza, né, mulher? Mas você também é burra também, né? Cega, mas também não adianta nada. Vamos lá. Só que eu acho que eu fico lenta, né? Quando eu tô com um bebê, acho que eu fico lenta. Acho que fica lenta. Olha, agora o local tá melhor pra lupar, viu? Ó, agora esse aqui tá ótimo pra lupar, ó. Ó o loop. Tá ótimo pra lupar aqui. É, mas você também foi burra, hein? Foi burrinha. Foi burrinha aí. A alta clone ali já tá doendo. Vem. Vem, 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 vem. Olha. Olha, 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 olha. Bora ao time. Tem o bora ao time, minha amiga. Eu fico mais lenta? Tô achando que eu fico mais lenta, hein? Você gosta? Você não gosta? Então gosta. Vai pro gancho, então. Gostou tanto. Barbarizou tanto. Então vamos aqui nesse basement. Ixi, será que vai dar tempo? Menina. Nossa, tá ruim agora pra pular no basement. Ixi. Agora colocaram um negocinho aqui. Ó, colocaram um negocinho aqui pra a pessoa não pular direto, ó. Que aí quebra o caminho. É. Agora você, ó. Você tem que realmente dar uma vinda pra cá. É, não pode quebrar o caminho tanto assim, não. O bebê, ele deixa raio de terror, o bebê? Acho que deixa, né? O menorzinho. O menorzinho. Eita! Você não quer. Vai. Você quer, não quer. Acho que você quer. Não achei jogo, não, isso aqui. Não achei bom, não. Esse bebê. Não gostei, não. Muito ruim. Vai se... Ô, Lucas Furler, vai tomar no teu c***, seu lixo animal do c***, seu energúmeno. Olha só, olha a tua cara. Primeiro você olha no espelho. Muito ruim, ó c***, porque primeiramente é só a única pessoa que tá com uma perquiçó, sua merda. É um perquiçó. Um, dois, três, sem complementos, sem oferenda. Você consegue jogar metade do que eu jogo? Não consegue. Então, cala sua boca. Seu animal. Get in.